Boa noite, estamos mais uma vez aqui na FBTF, canal da FBTF, vamos tratar de futebol. Hoje o nosso bate-papo, a nossa resenha é com nada mais nada menos que o colega treinador Tuca Guimarães. É isso aí. Mais um colega que veio do futsal, hoje está no futebol de campo e vai trocar uma figurinha com a gente. Para a gente desvendar alguns segredos da difícil carreira, da difícil missão de ser treinador de futebol. Não é fácil. É um negócio difícil, é complicado, a pessoa tem que ter realmente preparo muito grande, vocação, disposição. E a gente vai bater uma figurinha com ele aqui, bater um papo, para a gente tentar levantar aí muita informação a respeito da vida e da carreira dele. Está aí o Tuca entrando, eu vou deixar o Tuca entrar aqui e bater um papo com a gente. Boa noite, Caio. Boa noite, professor Isvaldo. Legal ter vocês aqui, hein? Fala, Tuca! Boa noite, Palmieri. Tudo bem contigo? Prazer enorme, cara. Prazer é meu, cara. Como é que você está? Beleza? Bem, graças a Deus, né? Estamos aí atravessando esse momento duríssimo, né? Mas, graças a Deus, todo mundo bem de saúde em casa, que é o mais importante, né? Legal, 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 Tuca. Tuca, você está falando de onde? Onde você mora hoje? Eu moro em Perdizes, pertinho do Allianz. Tá, legal. Você é paulistano de nascença? Sou paulistano criado no Bosque da Saúde, ali na Avenida Bosque da Saúde. Sou paulistano. Legal, cara. Casado, filhos? Sou casado, tenho três filhos, mais velho, 22 anos. Aí tenho o Rafa de 16 e o Gi com 12. E você falou três filhos? Isso. Três homens? É, três moleques. É, rapaz, é... Pô, você não é fácil, não, hein? Tem colega aí que, pô, tá tentando até hoje, só mulher na família, só mulher na família, você é bom no negócio. E não é fácil administrar depois, né, cara? Depois é bravo. Com certeza. E os três gostam de futebol, Tuca? Não, nenhum deles, cara. Os três, estudo, o mais velho jogou um pouquinho, chegou a jogar futsal no Sub-17 de São Paulo, mas hoje já não joga mais, não. Pô, Tuca, eu tenho um filho menino, tá com 23 hoje, né, também. E eu me lembro que eu era goleiro e eu levava ele pro campo. E, pô, todo cara que mexe com futebol tem o desejo de ver o filho também fazer isso, né? Verdade. Com você foi pior, porque são três, pô, e nenhum dos três tem veredor pra esse caminho, né? Eu me lembro, rapaz, eu fui jogar no ABC de Natal e lá, lá é um clima maravilhoso, uma cidade do outro mundo, um negócio, tem esse lugar que a gente vai e se adapta muito bem, né? Eu me adaptei muito bem lá, minha esposa, meus filhos, e eu levava meu filho comigo pro treino. Eu entrava no campo com ele e jogava a bola pra ele, ele dava dois chutes na bola e saia de lado assim. Então, quando eu olhava, ele tava do lado do cara que vendia picolé. Ele sentava do lado do carrinho e falava assim, empolgado. Não, meu pai é o Palmieri. Cara, ele chupava uns 10, 15 picolés, cara. Isso aqui dele era açúcar puro quando eu chegava lá. Porra, Matheus, eu tava te esperando pra gente, caraca, treinar, você dar umas corridas, a gente bater uma bola, todo lambrecado aqui de picolé, cara. Melhor que picolé. É, pô, aí assim, eu ainda tentei, botei ele na escolinha, depois ele foi, mas aí quando o futebol começou a ficar sério, começou a ficar sério, que aí ele fez 13, 14, aí já tinha que ir pro sub-15, aí pegou um treinador de goleiro mais, ele era goleiro também, pegou um treinador de goleiro mais caxias, mais, aquela transição, né, do lúdico pro, vamos dizer assim, pro semiprofissional. Aí, ele simplesmente, tuca, falou assim, ah, eu não quero mais mexer com isso, não. Não quis mais, cara, não quis. Os teus filhos chegaram, você chegou a colocar em escolinha ou eles nunca quiseram nem? Não, o mais velho chegou a jogar no sub-17 de São Paulo, no futsal, né, o menor também fazia escolinha, o do meio também fez, mas caminhos distintos, né, estudam. A gente sabe bem como é a trajetória e quem tem plano B dificilmente hoje em dia vai seguir, porque o preço é alto, né, Palmeiras, a gente sabe disso. Pra seguir nessa vida, o preço é alto e geralmente vence quem não tem o plano B, quem tem, é muito difícil. Difícil mesmo. Eu vi que você começou no futsal, você jogou ou você já iniciou a carreira como treinador no futsal? Não, eu joguei futsal, né, desde moleque, joguei até a categoria adulta, joguei no Corinthians, no Uruguaiana do Rio Grande do Sul, na Uimpro, rodei de diversas equipes. Aí, no ano de 2000, eu nunca planejei ser treinador, é uma coisa que aconteceu totalmente de forma involuntária. Um grande amigo meu, né, que... O Ale Oliveira perguntando, jogou, porra, né? Aí o... Aí o grande amigo meu, né, que é o Azeitona, que já até faleceu, era supervisor do Corinthians na época e talvez antes que eu tenha percebido algo e me convidou pra assumir o juvenil do Corinthians. E eu, na época, já até parando de jogar, ainda jogando, mas parando e administrando uma quadra de futebol society ali na ponte do Tatuapé com o Nelsinho, o lateral esquerdo que jogou no São Paulo. Legal. E já dando um rumo diferente pra vida. Aí relutei bastante, mas acabei... Acabei indo, né, pro Corinthians e assumindo o juvenil. E aí, por uma obra do destino ali, o treinador do adulto, na época, o Hernani, acabou tendo um problema de saúde. Quatro meses depois eu assumi a categoria adulta. E aí começou a caminhada, né? Eu tive dois inícios, na verdade, né? Eu tive o início como treinador do futsal e depois o início como treinador do campo. Que foram duas situações totalmente distintas. Vamos lá, vamos pra elas. Como é que você saiu... Como é que você migrou da quadra pro campo? Então, cara. Eu acho que as dificuldades foram distintas, né? Quando eu assumo o futsal recém, eu parei de jogar num dia e assumi no outro. Totalmente despreparado pra qualquer tipo de gestão. Sofri muito pra comandar, principalmente com relação às questões interpessoais, né? As minhas relações, ainda eu pensava como atleta e aí fica muito difícil você conduzir um grupo como gestor. É verdade. E apanhei muito, assim, durante muito tempo pra entender. Tive uma carreira muito vitoriosa. Graças a Deus, fui campeão paulista 2004, 2005, 2006, já no Banespa. Depois, mais dois campeonatos paulistas, 2007 e 2008. Foram cinco anos seguidos. Tudo futsal. Tudo futsal. Fui pra seleção peruana, fui pro Deporcentro Casuarinas do Peru. Fui vice-campeão da Libertadores, vice-campeão brasileiro. E aí, assim, me encontrei na profissão. E aí, quando eu tinha já uma carreira estável, um nome de peso na modalidade, em 2011, eu acerto com o São Paulo. E o São Paulo faz uma parceria com a Prefeitura de Marília, na época. E eu vou morar em Marília. E por uma obra do destino, né? Assim, durante a nossa conversa, eu vou falar alguns nomes. Mas eu acredito muito que, às vezes, Deus opera de uma forma que ele bota as pessoas, né? Os anjos pra te ajudar. Eu sou muito feliz com isso, cara. Eu sempre tive pessoas que apareceram na minha trajetória e me ajudaram muito. E aí, 2011, né? Depois de... Eu acredito que o start de futebol tenha sido em 2003, quando eu conheci no Peru o Paulo Altoori. Ele era o treinador da seleção peruana de futebol e do esporte em cristal. E eu fui pro Peru, pra um clube, pra seleção de futsal. E numa conversa ali em Lavidena, né? Eu fui assistir um treino da seleção de futebol. A gente falando de futsal. Me deu um estalo que poderia ser possível. E aí, a coisa começou a amadurecer. Isso foi em 2003. E eu virei treinador de futebol em 2011. E aí, aconteceu várias coisas na minha vida profissional. Apareceu um cara que é um irmão que eu tenho, que é o Kleber Gigli. O executivo de futebol do Figueirense, do Vitória. Eu tava até com o Mancini no Vitória. Que insistia muito que eu fosse pro futebol. Que eu sempre disse que a minha carreira ia ser vitoriosa. Que eu teria que fazer essa aposta. Mas, assim, é muito difícil. Você migrar do futsal pro futebol e ter uma oportunidade. É muito difícil, né, Palmeira? Eu fui alimentando isso, estudando-me, preparando a minha maneira. Trabalhando pro futsal. Até que, em 2011, eu fui pro Marília. Pro São Paulo, Marília, né? E me deram um apartamento do lado do Eli Biscaro. Porta com porta. E aí, a gente se conheceu. O Eli começou... A gente começou a ficar amigo. E o Marília se preparando pra Série C do Brasileiro. Edson Sol, treinador na época, né? E eu acompanhando, mas como torcedor. E ele acompanhando o futsal de São Paulo também. Como meu amigo e torcedor. Frequentava os jogos. Ia ver os jogos da Liga Nacional. Eu atuando ali. Olhando os treinos. E torcendo sempre bastante. Começou o campeonato da Série C. E eu lembro como se fosse hoje. Num domingo, eu escutando o jogo e torcendo. Eu era torcedor em função do meu amigo. O Marília perdeu de 4x1 para o Ipatinga fora de casa. E na rádio, eu escutando o jogo na rádio. Acabaram dizendo que teve um desentendimento do treinador com o presidente. E o Edson Sol não seguiria mais. Mas pra mim, pouco significável. Nem militava na situação. E não competia ao cargo. E aí, esse era um domingo. Na segunda, meu telefone tocou. Cedinho. Ele pedindo pra mim até o escritório dele. E a gente conversava muito de futebol. Aí eu fui até lá. Achei que era pra tomar um café. Que ele tava de cabeça cheia. E quando eu entrei, ele falou. Preciso te fazer uma proposta. Falei, cole. Ele falou. Você sabe que o clube passa por um problema financeiro gigante. E isso depois. Você não sabe como eu me acostumei a viver com isso, cara. Mas ele falou. O clube passa por um problema gigante. Ele falou. Você tem alguma reserva da tua carreira do futsal? Eu falei, tenho. Ele falou. Então, chegou a hora de você dar o teu pulo. Eu vou te dar a oportunidade. Quer assumir o profissional? À tarde. E eu daria o treino de futsal segunda de manhã. E o de futebol segunda à tarde. Uma transição maluca. Eu acho que... Eu sou o único. Que com certeza deve ter acontecido dessa forma. E eu aceitei de pronto. Já que era uma coisa que eu tava me preparando. Tive pouco mais de duas horas pra se despedir de uma modalidade que era realidade na minha vida. E tinha me dado tudo até aquele momento. Mas fiz com muita convicção. E entrei no vestiário do Marília na segunda tarde. Assumi a equipe. Começamos a planejar a caminhada ali. E o jogo sábado já era frente ao Madureira. E aí vem a dificuldade do meu segundo recomeço. Como gestão nenhuma. Porque eu já vinha com 11 anos de gestão em alto nível. E gestão é gestão. Independente do esporte. O esporte coletivo se prepara pra lidar com pessoas. Mas aí... Nós ganhamos 3x2 do Madureira no sábado. E na hora que terminou o jogo eu me senti um total passageiro. Eu não tinha controle nenhum de nada. Faltava tudo. E ali começou um processo longo, demorado. Pra eu entender o que eu queria do futebol. O que eu queria do jogo. Como eu ia planificar o meu trabalho do dia a dia com componentes do jogo. E isso foi um processo muito longo. E até assim... Eu tive que ser um pouco autodidata. Pra poder usar o que eu tinha trazido de bagagem do futsal. Então pra mim tinha que ser diferente. E aí eu comecei a construir a minha ideia. Só um parêntese. O que que mais chocou você nessa transição aí? Nesse choque que você sofreu? Saindo da quadra e indo pro campo? Tão rápido? O que que mais chamou tua atenção? Sem dúvida nenhuma o controle do jogo. No futsal eu tinha total controle das ações do meu time. E no futebol de campo ali no primeiro momento. Eu mal consegui entender o que tava acontecendo do lado contrário. Pra mim era uma situação que eu não conseguia levar. Claro que tudo era muito precoce, né? Mas levar pro jogo ideia nenhuma que eu poderia ter tido durante a semana e durante os treinos. E isso, assim, nem falando do Marília, que foi um espaço muito curto ali do início pro primeiro jogo. Mas isso me acompanhou ali por uns 3, 4 anos que eu tive que entender melhor o que eu queria do jogo. O que eu queria de cada lugar do campo. Como eu ia treinar isso. Como eu ia levar pro meu time os conceitos que eu tinha trazido de uma vida no futsal. Mas aos poucos as coisas aconteceram e também apareceu pessoas na minha vida que me ajudaram bastante, né? Eu tive a oportunidade de conviver com algumas pessoas. No caso do Branco. Eu fui auxiliar do Branco por um bom tempo. Depois eu convivi com o Leão na Portuguesa. E N, eu fui auxiliar do Argel no Figueirense. Eu fui auxiliar do Vinicius Eutrópio. Eu fui auxiliar do Hudson Coutinho. Eu peguei um pouquinho do Marquinho Santos. Então, assim, cada cara que eu tive a oportunidade de estar próximo, eu procurei assimilar alguma coisa que ele pudesse contribuir na minha caminhada. Sempre à minha maneira. Sempre com as minhas ideias. Mas trazendo o que cada um podia ter de melhor pro meu dia a dia. E aí eu acabei construindo aí... Não sei se ideal, mas uma caminhada assim que me deixa bastante contente em estar nela. Qual foi, pra você, qual é a grande dificuldade, ou a maior dificuldade, do trabalho ou a diferença do que se faz na quadra? O que que marcou pra você o trabalho em si na quadra e o trabalho em si no campo? Tudo bem, a gente já começa com a questão numérica. Você tem ali menos jogadores. Você tem mais visão do que está acontecendo. Então, o controle é melhor. Isso aí está fácil de entender. Além disso, o que mais te chamou atenção em relação a treinamento, você planejar tudo isso, a quantidade de atletas, a pressão? Porque eu imagino que existia também no futsal, né? Não, mas totalmente diferente. Totalmente... O universo é totalmente diferente. O que que te chocou mais? Então, eu acredito que o mais complicado realmente seja as correções, né, cara? No futsal, se você estabelece um plano pra aquela situação e ele não acontece, o que é perfeitamente possível, seja no futsal, seja no futebol, você altera ele com mais facilidade. Você pode trocar os quatro jogadores e conversar naquele momento. Você tem o controle até pelo espaço da competição ali, o espaço que o jogo está sendo exercido. Você consegue falar e corrigir. No campo, quando isso não dá certo, se você não treinou um plano B muito bem executado e tiver o comando, você não muda mais. Você vai ter que entregar o embrulho na mão dos atletas e esperar que eles resolvam o problema pra você. E isso era uma coisa que me incomodava muito. Porque eu, até por ser oriundo do futsal, eu tenho prazer em resolver os problemas do jogo. Eu quero resolver os problemas do jogo. E isso no futebol é muito mais complicado e tem que ser muito mais treinado, eu acredito. Sim, e você estava no futsal há muito tempo, né? Um ambiente totalmente... Eu tô habitando natural, você tava ali, você saiu dele. E outra coisa no futebol que é real é a falta de tempo. Você não tem tempo. Você faz três jogos, perdeu os três, sua batata já tá assando. Isso também chamou a tua atenção? Como é que trabalhar com tanta pressão, você não tinha o controle do jogo na mão. Como é que você conviveu com isso? Você não ganhou uma úlcera, não? Como é que foi? Muito, cara. E até porque, assim, eu sofri um preconceito natural, né? Que eu acredito até que seja perfeitamente fácil da gente entender. Que, principalmente no meu início, tudo que acontecia de errado, eu era treinador de futsal. Então, já vinha o grito daqui, bancada, pra me voltar pra quadra. E, ao mesmo tempo, eu não queria me livrar disso. Porque eu sabia que isso lá na frente poderia ser um diferencial e seria um diferencial. Eu sabia que a minha ferramenta diferente seria o futsal. E, até hoje, assim, as minhas equipes... Eu tenho... A bola parada é uma arma que eu uso demais. Minhas equipes sempre fazem muito gol de bola parada. O segundo terço do campo, a zona de elaboração, minhas equipes têm muito padrão de movimento. Muito jogo de pé bom. Muito encaixe de corpo. Sempre rápido, executando a ação pra virar de frente pro adversário. Isso tudo eu trouxe do futsal. E eu sempre quis deixar isso latente. Eu nunca quis que as pessoas esquecessem que o Tuca veio do futsal. Eu queria usar... Mas, pra usar isso, eu apanhei demais, demais, demais. E, também, como... Ia ser a aceitação do nível de informação diferente pelo atleta. Eu tinha esse receio, assim... Eu trabalhei em muitas equipes pequenas, né? Eu fui pro Marília. Depois eu rodei em equipes de Série A3. Aí eu tive uma chance, em 2014, no Nacional de Muriáé. E não cheguei a estrear, né? Obra do futebol. Fiz a pré-temporada toda. E, faltando uma semana pra estrear contra o Atlético, eu fui demitido. Na pré-temporada. Então, assim... Foi uma frustração muito grande. Porque eu acreditava muito, naquele momento, em tudo que tinha sido feito. Mas, questões que acabam saindo das quatro linhas, né? E, aí, eu fui pro Açoano e rodei comercial de Ribeirão. Duas passagens. E eu comecei a rodar nessas equipes. E, assim, com jogadores que, na verdade, estavam brigando pelo prato de comida. E você concorda comigo que esse nível de atleta, ele te questiona muito menos. Porque ele tá ali e precisa vencer. Precisa vencer, então... E isso me incomodava. Eu queria lidar com um nível maior pra mim entender como seria essa assimilação. E, quando eu tive a chance no Figueirense, efetivado na Série A do Brasileiro, convivendo com Carlos Alberto, com Rafael Moura, com Lins e com o elenco, eu coloquei tudo que eu acreditava. Porque ali seria o meu termômetro. Cara, e a resposta foi maravilhosa. Assim, são atletas que eu tenho uma amizade enorme até hoje. Assim, do meu relacionamento pessoal, eu já tinha alguns atletas de alto nível que a gente conversava muito de futebol, né? O Jorginho Paulista, um amigo que eu tenho de infância. Enfim, diversos. E, assim, a aceitação sempre foi muito boa. Mas você falar num restaurante, numa mesa, num churrasco, é diferente de você trabalhar no dia a dia. E eu queria essa resposta. E, quando eu tive aquela aceitação dos atletas e a resposta que veio no Figueirense, quando a gente ganhou do Flamengo na Sul-Americana, quando a gente ganhou do Santos na Vila, sendo o único time naquele ano que ganhou na Vila, pra mim foi muito positivo. Essa resposta me motivou muito a seguir na minha linha de trabalho que eu conduz até hoje. Você... Você... Eu tô vendo aqui muitos títulos no futsal. No futsal, sim. Dei uma pesquisada no seu currículo. E, em 2017, você teve duas passagens pelo Nacional, campeão da Série A3, e depois o acesso à Série A2 do Paulistão. A pergunta é simples. Como que o Tuca, que construiu tão bons resultados no futsal, claro, é a tua história, é a tua essência, você começou ali. Como tá o Tuca hoje? Você já conseguiu transferir? Porque é um... Eu costumo dizer o seguinte, o treinador pra ser campeão, ele tem que ter um diferencial. Ele tem que ter um diferencial. Claro que tudo precisou funcionar a favor, né? Os fatores externos contribuíram, os internos contribuíram, você tem competência. Aí a coisa aconteceu, você conseguiu formar um boelento. É uma soma de coisas, tudo bem. Mas a gente viu o teu currículo. É igual a história do Nardini. O Nardini também veio do futsal, tem uma história muito bonita também, de conquistas e resultados na base. Eu entrevistei o Márcio Máximo, que foi uma conversa muito interessante, que também veio do futsal. O cara tem um conceito também diferenciado. O que eu percebi em vocês três? Vocês são diferentes. Vocês têm uma matemática muito definida na cabeça. Vocês não ficam papando mosca. Vocês sabem exatamente o que vocês querem. Aí eu tô aqui olhando, tô vendo uma série de títulos, de conquistas, que não são fáceis. O futsal, que eu acho que hoje não tá igual quando você era treinador. Quando você foi treinador no futsal, era muito mais competitivo. Tô errado falando isso? É verdade, verdade. Claro que eu hoje acompanho como telespectador à distância e assisto ainda muito futsal, mas eu competia com PC, com Ferretti, com Miltinho, com treinadores de altíssimo nível e equipes com muito investimento. E o futsal perdeu muito isso hoje. E aí, claro, afeta o nível da competição. Não tem jeito. Analisando aí teus títulos, tudo que você conquistou no futsal, aí você, em 2017, você deu uma beliscada. Pá! Tô olhando aqui. Não sei se teve outra conquista depois de 2017. Não, o título foi só com o nacional em 2017. Tudo bem. O que que tá faltando ainda, Tuca? Pra você dar o pulo do gato. O Tuca do futsal, treinador diferenciado, que já mostrou... Porque também, como eu falei, ninguém chega a um campeão de uma série, um acesso de bobeira. Você tem potencial. A tua história prova isso. O que que tá faltando pro Tuca dar o pulo do gato? Então, eu tive outra oportunidade boa. Eu assumi, no final de 2018, o Boa na Série B do Brasileiro, mas já faltando oito partidas e o Boa já praticamente rebaixado. E aí eu continuei pro Campeonato Mineiro. E assim, eu não fiz os últimos quatro jogos do Mineiro, mas a gente acabou sendo campeão do interior só atrás dos três grandes. A gente empatou com o Cruzeiro da Libertadores, a gente fez uma campanha legal. E foi um outro trabalho que me deu muito prazer em realizar também. Mas eu acho que as oportunidades, por melhor que você seja, ou por mais conteúdo que você tenha, você precisa do material humano bom pra fazer bons trabalhos, cara. Eu acho que você... só o osso, às vezes é difícil você conseguir executar sempre bons trabalhos. Você esbarra em algumas questões, né? Principalmente nessas divisões. Eu estou no Nacional hoje e você esbarra muito em lastro. Você é obrigado a montar equipes com jogadores que estão com quatro, cinco meses de inatividade. Você trabalha... Sem receber, sem receber, muitas vezes. Não, muitas vezes, muitas vezes, entendeu? Assim, eu tive uma passagem no Nacional muito boa em 2018, antes de ir pro Boa, que a gente acabou quase subindo pro Paulistão da Série A2. Ia ser meu segundo acesso seguido no Nacional. E aí acabou batendo na trave, mas ficou em quinto, com o mesmo número de pontos do quarto, né? E quatro brigavam pelo acesso. Foram dez partidas que eu fiz na Série A2 e uma derrota só. Mas, assim, eu acho que as oportunidades... E eu não me vitimizo, né? Eu acho que tem muita gente boa no futebol, Palmeira, e que carece de oportunidade, entendeu? E assim, é um mercado muito competitivo. Eu acho que tem muita gente brigando e eu acho que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Se for pra ser meu, a oportunidade vai aparecer, cara. Eu acho que uma oportunidade boa vai aparecer e as coisas vão caminhar. Cara, eu acho que tudo é na hora certa, cara. Eu sou muito grato por tudo que aconteceu até agora. Eu acho que eu nunca... Eu não fui jogador de ponta, eu não tinha uma história no futebol e aonde eu consegui até esse momento chegar, eu acho que eu já tenho que ser muito grato, né, cara? Eu fui efetivado treinador de Série A, eu despeço da Americana. Eu acho que tem muita gente boa batalhando que nunca teve uma oportunidade dessa. Então, eu não posso olhar só pra cima, eu tenho que olhar pra baixo também pra poder ser grato, né, cara? Então, eu acho que as coisas vão acontecer como elas têm que acontecer e se for pra ser meu, oportunidades boas virão, com certeza. Você acha que... Nós temos dados, informações. Se você olhar pra trás, você vê excelentes treinadores na A3, na A2. O Marcio Ribeiro tava aí agora também, já deixei um abraço pra ele. Marcial. Um abraço pra todo mundo que tá na live aí. Passou rápido, eu não vi, mas eu vi que o professor Oswaldo de Oliveira comentou alguma coisa também, cara. Isso. Profissional. Dá uma galera legal aí. Obrigado aí pela audiência. Aí a pergunta é a seguinte. Olhando pra trás, vendo esses nomes, né, Luiz Carlos Martins, o próprio Marcio, que é uma galera que tá um tempo nessas divisões, eu percebo o seguinte. O cara pode ser o top dos tops na divisão dele. O mercado de Simba não absorve ele. e quando absorve ele, ainda rola um preconceito ainda. É meio que quem contrata no futebol paulista, que é muito marcante aqui no Brasil, né, que é o futebol estadual mais forte no Brasil, então parece que o cara recebe um carimbo na testa, pá, eu sou dia dois, pá, eu sou dia três. Como é que o Tuca lida com isso? Porque, cara, eu se sou dirigente, a gente consegue ver se o treinador, se ele é só um pastel de feira, né, só tem vento, você fura ele, acabou, não tem mais nada. É aquela caixinha saborosa só. A gente vê que você tem conteúdo, mas, por que que carimbam esses dirigentes, os clubes, carimbam de tal forma que parece que é impossível o cara que tem competência e por ele estar no A3? Migão, é uma pena, você vai pagar perpétua, você nunca vai chegar no A1. Você concorda que existe esse tipo de discriminação da parte de quem se trata, do mercado? E como você lida com isso? Cara, eu acredito que exista sim, cara, mas eu acho que existem também, cara, as opções que você faz, né, e eu talvez, eu falo isso muito hoje tendo na Nacional, quando eu converso com a minha comissão técnica, eu falo um pouquinho disso pra eles, cara, que eu acho que num dado momento, eu dei uma escorregada nas minhas opções, cara, quando eu saí do Figueirense na Série A do Brasileiro, eu tive o melhor aproveitamento entre todos os treinadores no ano e eu acabei, eu tinha acertado no Boa, mas acabei não indo e fui pra Portuguesa, assumi a Portuguesa em 2017 e esse momento, até talvez por falta de experiência ou falta de alguém próximo pra orientar nesse sentido, eu tinha que ter esperado, Palmeiras, eu tinha que ter ficado quietinho um pouquinho esperado uma oportunidade melhor, mas como a gente é escaldado das divisões que você falou, a gente sempre pensa em não ficar desempregado e rápido querer acertar alguma situação, e aí quando aparece, no momento que você ainda não está resolvido, é difícil você dizer não, e eu acabei indo pra Portuguesa, fiz um bom trabalho na Portuguesa, a gente nunca saiu do G6, mas assim, a Portuguesa eu cheguei num momento de uma briga política gigante, que na verdade as pessoas de dentro do clube, elas não torciam contra o Tuca, mas torciam contra o presidente tinha contratado, e aí fica difícil, aí fica difícil, quando os teus amigos estão do teu lado, quando o teu inimigo está na tua trincheira, aí fica difícil, entendeu, e aí isso atrapalhou demais, E aí eu acabei saindo da Portuguesa, fui pro Nacional naquele mesmo ano, fui campeão, mas na verdade eu saí daquele patamar do Figueirense de novo, e aí eu tive a oportunidade de voltar no Boa pra Série B do Brasileiro, pro Campeonato Mineiro da Primeira Divisão, fiz um trabalho legal também, a gente acabou conquistando o título do interior, ficando atrás dos três grandes, e aí no retorno eu acabei, eu estou hoje na minha quarta passagem no Nacional, e assim, o Nacional é um lugar que é a minha casa, é um lugar que as coisas sempre aconteceram de uma forma fantástica, é do lado da minha casa, e assim, então hoje, pra sair, Palmeira, tem que ser um negócio legal, entendeu, pra mim sair da minha casa e pra mim sujeitar algumas coisas, tem que ser um negócio legal, tem que ser uma coisa que realmente te estimule a comprar a briga, porque a gente sabe o quanto é o sofrimento, né, Palmeira, você sair pra você não receber, você sair pra você ir pra lugares que, como você mesmo falou, né, cara, você fica dois jogos e aí você é mandado embora, e aí entra também no que você frisou muito bem, a alçada de quem contrata, né, quando você vai votar num prefeito, o que você quer saber? A plataforma de campanha dele. Quando você contrata um treinador, a mesma coisa tem que ser feita. o que o Palmeira vai cobrar de mim? Você vai ver no meu time isso, 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 e seu treino, isso. Ganhar ou perder é multifatorial, cara, pode bater 10 bolas na trave pra lá e pode aqui bater um vento e jogar a bola pra dentro, mas isso não mostra o que foi o trabalho, a competência de quem dirige, a competência do que foi do planejado e do realizado, eu acho que esse é o mais importante, mas isso é, fica no campo do sonho, né, no futebol que a gente vive hoje no nosso país, isso fica no campo do sonho e se você não botar o resultado debaixo do braço, realmente, você vai ficar na fila. Mas como obter esse resultado? A gente vai analisar aqui você até 2017, 2017 foi um excelente resultado, né, tá dando uma picotadinha aqui no Tuca, deixa eu ver se ele volta pra gente conseguir fazer a pergunta aí, ou alguém ligou pra ele ou chegou alguma mensagem pra ele aí, vamos ver, a gente tá no ar aqui. Oi, tô aqui, tô aqui. Tá? Tô aqui, tô aqui. Legal, legal. Eu nem fiz a pergunta, vou fazer agora. Vamos lá. Tá me ouvindo bem? Tô, te ouvindo. A gente olhando a tua caminhada até 2017, a gente vê as pessoas com que você aprendeu a tua escola, né, os teus professores próximos, distantes, com quem você conviveu ali no dia a dia, você falou o nome dos treinadores aí, a tua bagagem toda. De 2007 pra cá, o que você acha que foi o seu maior adversário? Foi os clubes, foi a mão de obra que tinha a sua disposição, o tempo que foi curto, a pressão, se você tivesse que escolher um um adversário gigante, ele que mais prejudicou nesse curto período, a gente tá falando 18, 19 e 20, né, assim, meio difícil. Esse ano difícil. Você tá no Nacional? Você tá acertando? Tô no Nacional. Tô no Nacional. Tô no Nacional. Tá, e o Nacional disputa o quê? A Série A3 do Campeonato Paulista, né? Tá, tudo bem. E aí? Você tá em casa, você tá confortável, talvez, se te derem um tempo, você consiga construir um trabalho legal. É o tempo que prejudica, mas o quê, Tuca? Me fala. Eu acredito que sim, cara. Eu acho que o planejamento dos clubes hoje com relação a projeto, ele é muito deficitário, né, Palmeira? Eu acho que você chega tendo que resolver o problema, você chega tendo que dar a solução, e as coisas não são assim, cara. Eu acho que tudo demanda um tempo, talvez, é, essa, essa, esse conforto que o Nacional me dá em função de tudo que aconteceu até hoje, acabe me seduzindo em momentos de tomada e decisão que eu acabe sempre indo pro Nacional. Porque lá eu, eu tenho respeito das pessoas, do Paulo como diretor, da torcida, de toda a atmosfera do clube, eu sou respeitado, e aí, naturalmente, quando o trabalho é bom e você é respeitado, a tendência é que as coisas aconteçam. E por isso elas acontecem. E quando você chega no lugar que você chega pautado e coberto de desconfiança, sendo a sua vida o próximo jogo, sendo que você nem começou o trabalho, é muito difícil as coisas darem certo, cara. E aliado a isso, tem a minha parcela também que são as minhas opções, né, Palmeiras? eu acabei, talvez, optando por situações e abrindo mão de coisas que apareceram de times menores do Nordeste, de coisas que eu não quis pagar pra ver, cara. Entendeu? E isso foi uma opção de vida minha. Eu sou muito apegado à minha família, cara, e eu, e pra mim, hoje, ficar distante deles é muito complicado, cara. Então, na verdade, a gente faz algumas opções e paga o preço delas. Mas ainda eu espero, cara, que as coisas possam acontecer, né, eu olho muito, por exemplo, a situação do Diniz, né, o Fernando, que ele acabou, na saída do Diniz do Aldax, eu recebi uma proposta e não aceitei. O seu Mário conversou comigo pessoalmente e eu tava envolvido na decisão do Campeonato Paulista da Série A3, que eu acabei sendo campeão e não quis abrir mão de brigar pelo título e ir naquele momento e não fui. Talvez se eu tivesse ido para o Aldax, na saída do Diniz eu assumido, as coisas poderiam estar acontecendo hoje de uma forma diferente, mas fica no campo da hipótese, né, cara. Eu acho que a gente não pode nunca se arrepender das coisas e tem que tocar aí a banda em frente sempre acreditando que quem é do bem de uma forma ou de outra as coisas vão acontecer. Você tá falando de ética, você falou aí cinco minutos, talvez isso, você falou de ética, você falou de planejamento, você falou de competência, você falou de profissionalismo, aí a gente abre o jornal, a gente vê que os clubes se reuniram pra provocar, promover uma reserva de mercado descartando os treinadores que colocam os clubes na justiça. Você sabe o que chama a atenção? Eu não vi os clubes se organizando pra combinar o seguinte, gente, vamos arrumar um jeito, uma maneira de pagar quem a gente deve, passivo enorme, pagar hoje quem a gente precisa pagar porque tá trabalhando e planejar o futuro pra gente não fazer aquelas ações que são peculiares da má gestão de colocar a mão onde o braço não alcança. Vamos fazer um planejamento que a gente não consiga cumprir, porque parece que essa é a meta deles. Vamos fazer um planejamento que a gente não consiga cumprir pra ficar devendo de novo. Eu não vejo eles se reunindo pra resolver esse tipo de problema, mas pra execrar, promover a discriminação, praticar bullying abertamente, pra todo mundo ouvir, ó, vamos descartar o Tuca com o Palmeiras porque eles colocaram o time na justiça. Aí você acabou de falar, cara, como é que eu vou sair de casa pra trabalhar se largar minha família aqui pra eu trabalhar é... Dependendo da competição, então, do time que você pega, você joga domingo, quarta, domingo, duas competições, precisando de resultados, você não consegue treinar porque o cara joga, tem que descansar no outro dia, é tudo na base da conversa e você tentar entrar na cabeça do cara. Pode ir de mochila, não precisa nem levar a mala, só leva a mochila. E que isso é treinador mochileiro? O cara, ele não faz nem contrato, ele já chega lá, você entra, conta o... Como é que faz? Fala pra mim. Mas eu acredito, Palmeiras, assim, eu acho que a FBTF vem conquistando um espaço e ganhando um corpo que eu acho que num futuro próximo nós vamos estar muito fortes, cara. Eu acho que nós, como treinadores, se a gente não entender que a gente tem que agir como classe e tem que começar inverter a ordem do que eles estão fazendo, eu acho que a reserva de mercado que eles estão querendo colocar tem que ser uma situação que a nossa classe tem que impor. Clube que não paga, treinador não vai, vai trabalhar sem treinador. Mas eu entendo também que às vezes a necessidade faz com que seja difícil pro cara abraçar uma causa dessa. Existem casos e casos, existem famílias e famílias, existem necessidades e necessidades e a gente tem que entender também. Mas eu acho que o único caminho é a gente se fortalecer como classe, cara. É um absurdo isso, né, cara? Os caras estão querendo ter alçada da justiça do trabalho, então eles decidem quem está certo ou não quando não paga. O cara que tem família, que muda de estado, que, pô, isso é uma maior incoerência, uma loucura que pode, alguém pode dizer, né? Mas, infelizmente, existe. Como outras situações de reserva de mercado que a gente costuma ver na nossa profissão. Mas eu, assim, eu acho que a FBTF vem representando muito bem a nossa classe, vem ganhando corpo. Claro que tudo demora um tempo, as coisas não acontecem da noite para o dia, né? Mas eu tenho certeza que no futuro próximo, aí, a gente vai estar falando muito alto, muito forte e sendo respeitado como um treinador de futebol tem que ser, né? A gente viu esses dias aí dentro do nosso grupo, a gente acompanha bastante coisa e o diretor do Flamengo falando sobre o Abel. ele só vai ser notícia se ele falar o nome do Abel, porque ninguém sabe quem ele é. Então, quem é o cara na história é o Abel, entendeu? E, assim, o respeito é muito complicado com relação à nossa classe. Todo mundo é treinador de futebol, né, Palmeira? A gente vive num país... Tuca, deixa eu fazer um parênteses no teu comentário aí. O BAP entra de novo e fala assim... Ah, eu... Começou bem. Pedindo desculpa. Olha, eu extrapolei, falei demais. Mas aí não é sincero. Aí já pipocou, né, Palmeira? A desculpa não é sincera. Aí pipocou porque eu sabia que as consequências viriam. No meio da fala dele ele fala assim, ele coloca assim... Ah, porque eu... Eu apenas estava tentando colocar que eu divergia da opinião do Abel. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Quem é você, pode... Eu vou lá no cardiologista. Seu cardiologista... Exato. Faz um exame no meu coração aqui, ó. Seu coração... Eu dei uma olhada aqui no eletro, ele está meia boca. Você vai ter que fazer uma angioplastia, eu vou colocar uns estentes aí. Se você não se cuidar, eu vou ter que mexer aí nessa safena aí. Vamos ter que botar uma ponte. Aí eu falo assim... Não, mas peraí. Eu não concordo muito com o senhor do que o senhor está falando. O que você estudou, o que você sabe. Não é bem assim. Aí o cara... O BAP, né? O BAP. Ele trabalhou a vida inteira como empresário, foi durante muitos anos vice-presidente ou presidente da Sky no Brasil. Quer dizer, o cara mexe num outro universo. Vê que você... Você que é do futebol, você era do futsal, saiu, veio mexer com futebol de campo, encontrou uma enorme dificuldade de adaptação. Gigante. Aí o cara sai do universo totalmente diferente do dele, entra no futebol, ele quer discutir com a Bel. Me ajuda aí. É verdade. Sem alçada nenhuma. Isso não é exclusividade do Flamengo, isso acontece em todo lugar. A maior dificuldade para um treinador no Brasil hoje é quem está acima de você, é a alçada de quem está acima de você, quem analisa o teu trabalho, quem acorda de mau humor e decide que vai trocar o treinador porque as coisas não estão andando como ele quer. Infelizmente, a gente fica à mercê de todas as situações. Infelizmente, pouquíssimas pessoas acima dos treinadores são preparadas. A gente vê, eu fiz a licença A na CBF Academy e a gente vê as exigências que existem hoje para um treinador dirigir uma equipe e eu acho totalmente pertinente, mas elas teriam que ser da mesma maneira para quem comanda um clube. Tinha que ter exigência, o cara tem que entender de futebol, o cara tem que ser preparado. Qualquer cara que tenha dinheiro hoje senta em uma cadeira de um clube e sai dando ódio em todo mundo e fazendo as coisas a bel prazer, empregando pessoas que ele gosta, entendeu? E a gente fica à mercê de tudo isso, infelizmente. E é nisso que eu acredito que a FBTF pode fazer história no futebol e mudar isso tudo. Eu acho que a gente, juntos, como treinadores, nós somos muito fortes e nós podemos botar a mão firme nisso para mudar essa história. O treinador, ele não pode ser um boneco, um fantoche colocado na beira do campo para tirar a culpa, o peso, a responsabilidade de quem está por trás dele fazendo a gestão do futebol. Um exemplo, os clubes têm os seus estatutos, aí convoca-se uma assembleia, vamos mudar o estatuto, é a farra do boi. A gestão muda o estatuto, ela se perpetua por ali, as pessoas ficam ali cometendo todo tipo de crime, como tentaram fazer agora aí, evisceraram a CLT, evisceraram, cortaram, arrancaram as tripas dela, uau, não valeu Covid, tá bom, mas quem trabalha, nós tivemos até uma discussão, um debate dentro do grupo, porque um determinado partido entrou com uma MP lá, obrigando os clubes a pagarem, pagarem, quem ganhava até 12 mil reais. Aí eu perguntei para o colega, bom, se eu ganho 13 mil, eu posso ficar sem receber. Se eu ganho 200 por mérito meu e tenho compromisso para 200, eu não tenho que receber os meus 200? Isso aí é totalmente, eu acho que tudo é o que você constrói ao longo da tua caminhada, e o certo é pagar o que se comprometer em contrato para te pagar, só isso. é a meritocracia, são as leis que regem o regime capitalista, o maior exemplo de sucesso no mundo é os Estados Unidos, vai falar da economia americana, de que jeito? Os caras são exemplos para o mundo todo, então lá como é que funciona? É desse jeito, que é, lá você trabalha, você recebe por horas de trabalho, não tem esse negócio de CLT, dessas garantias, que eu acho até que elas podem existir, mas não para serem usadas para interesse próprio, burlar as leis, para se acomodar, as pessoas, que as pessoas se acomodam e fazem dela, o que a gente vê hoje, infelizmente. A gente vive no país do atalho, infelizmente, né, cara? Mas para o treinador não tem atalho. Não tem, não tem. É uma das poucas classes que só apanha, né, cara? Não tem jeito. Se você quiser roubar, roubar assim, no bom sentido, ah, eu vou economizar no treino, eu vou tirar isso, eu vou fazer por aqui, você não alcança o seu objetivo. E a maior covardia, que eu acho que existe, é você não receber seu salário, é você não ter tempo para trabalhar, é você não conseguir construir uma história dentro do clube, você não consegue construir. O treinador virou peça de reposição, algo assim, descartável mesmo, e toda a responsabilidade jogada nas costas de treinador, quando tudo vai ruim, quando isso é uma inverdade. O torcedor, esse espaço nosso aqui, da FBTF, né, ouvir você falando, eu já te agradeço muito por você estar aqui conversando com a gente. Eu sou muito grato. Cara, os outros colegas que conversaram, por quê? Porque a gente precisa dar notoriedade ao que realmente acontece nos clubes. Então, vamos lá, você passou por vários clubes, não precisa citar nome, nem clube, nada disso. você acabou de falar que a questão da gestão, ela é decepcionante, ela é decepcionante. Para cada dez clubes que você passou, por exemplo, quantos você viu que havia comprometimento, responsabilidade, pessoas sérias trabalhando, e que essas pessoas tinham capacidade para estar ali? A grosso modo, de um a dez. Ah, calma, vamos falar de um. Aí você vai para a beira do campo, assume 100% da responsabilidade, você tem que trabalhar com um grupo que, como você mesmo colocou, salário atrasado, a condição dele é tão precária que ele não se atreve a raciocinar. Ele é um robô, ele escuta, ele tenta disputar. E que a peça de reposição, no caso, a mão de obra é muito importante. eu vi uma declaração do Luxemburgo, eu quero saber se você concorda, eu acho que você vai concordar. Ele disse o seguinte, isso ele falou lá no Bem Amigos e depois falou também em uma outra oportunidade, que às vezes o treinador ele acredita que com o trabalho ele vai conseguir construir, colocar coisa para funcionar, mesmo não tendo a qualidade necessária para fazer aquilo. E o Luxemburgo, você sabe disso, você acompanha futebol, ele sempre teve times tops, tudo que era melhor que tinha no futebol brasileiro estava na mão dele, ele ganhou tudo. Você concorda com isso? Como é que você faz uma limonada sem limão? Fala para mim, Arthur. Eu concordo e sou uma experiência disso, porque em várias situações eu achei que realmente eu ia botar a mão, ia mudar a cara e às vezes você não muda, às vezes infelizmente a falta de qualidade te arrebenta, às vezes os problemas financeiros te arrebentam, você acha que você conduz um grupo que não está recebendo e você não conduz, porque ali tem um monte de pai de família com N problemas diferentes e que às vezes não é nem por maldade, mas que o cara não consegue se concentrar no que você quer porque ele está com mil problemas na cabeça e aquela história de deixa o teu problema do portão para fora não existe, porque você é um só e teus problemas estão na tua cabeça o tempo todo. A gente até falando do momento que a gente vive hoje, eu trabalho numa prateleira hoje de Série A3 que quando a gente fala de protocolos vai ser uma dificuldade tremenda para todos os clubes. Como é que você adota um protocolo para um cara que depende do transporte público todo dia? Esse cara pode chegar infetado no clube e você pode fazer como ele está e vai transmitir, enfim, isso é um dos problemas, um dos 200 que a gente consegue enumerar nessa prateleira. Então assim, às vezes a gente enxerga um lugar do futebol que ele não é a grande maioria. Claro que o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Santos conseguem estabelecer esses protocolos de uma forma ideal até. As outras prateleiras não vão conseguir e se a gente não entender isso e conseguir achar um caminho, com certeza nós vamos ter problemas gravíssimos no futebol, e até aproveitando o momento para desejar melhoras para o Julinho, a gente sabe que o Julinho Camargo está internado em função da Covid e a gente todo mundo em oração para que rápido ele se reestabeleça. Eu sei que você tem muita competência, você vai conseguir fazer o seu trabalho muito perfeito, eu vou ficar na torcida, muita gente gosta de você e está na torcida, quero que você deixe um recado aí para o torcedor do Nacional, para os teus atletas do Nacional, a gente está caminhando para o fim, a gente tem cinco minutinhos aí, eu queria que você mandasse um recado para a tua torcida, para a tua comissão técnica, para a tua diretoria, para o clube, que abriu as portas para que você desenvolva esse trabalho lá, fica à vontade, tu. Cara, o Nacional é um clube que eu vou ser grato a vida toda, o Nacional abriu as portas para mim em 2015, na minha primeira passagem, no momento mais difícil da minha vida, sem ninguém saber, eu acabava o treino da tarde, às vezes, à tarde eu saía, voltava e dormia no carro, porque eu não tinha onde ficar naquele momento, e um ano depois eu estava subindo a escada da Vila Belmiro contra o Santos, efetivado como treinador de Série A, então mostra que tudo é possível, né? Então o Nacional é um clube que vai estar no meu coração a vida toda, eu quero ainda ver o Nacional na Série A1 do Paulista, eu quero ver o Nacional com o calendário de ano todo, independente do clube que eu tiver, eu sempre vou estar um pouquinho no Nacional, o Nacional é minha casa, é o quintal da minha casa, e eu tenho certeza que num futuro próximo coisas boas vão acontecer com esse clube em termos de gestão, em termos de melhora de comportamento de grupo, de identidade com a torcida, de realmente estrutura, de pessoas sérias estarem investindo no Nacional para transformar o Nacional no que ele merece, um clube de 100 anos num lugar tradicionalíssimo, privilegiado, que merece estar numa prateleira grande e que tem muita gente séria ali que merece conquistar sucesso. Luca, quero deixar um abraço também para todos os colegas que estão na live aí, Marcelo Choroé entrou aí, o Freitas... Marcelão é meu preparador de goleiro, pô. Aí, ó, top, gente boa, ele é aqui de Ribeirão, viu, de Ribeirão, de Ribeirão, de Ribeirão. Meu parceiro, meu parceiro aí, gente da melhor qualidade, Kleber, todo mundo que está aí na live, Kleber, Tuco, só posso te dizer o seguinte, eu desejo muito sucesso, você é um cara que tem muita capacidade, eu tenho certeza que tudo é uma questão de tempo. Deus te abençoe, você está no caminho certo, você tem experiência, aprendeu e segue aprendendo com os melhores, sucesso e até a nossa próxima live, beleza? Te agradeço de coração, Palmeira, e o nosso grupo da FBTF, eu posso dizer que eu aprendo um pouquinho a cada dia, cara, é uma honra muito grande fazer parte desse grupo seleto e eu aprendo com essas pessoas maravilhosas que estão ali, que são realizadas, muita gente que está começando, mas muita gente que já conquistou muita coisa e passa muita coisa boa, eu vi os recados ali do professor Osório de Oliveira, é uma honra, é um cara que eu torci muito pela televisão e eu vejo ele como companheiro de profissão hoje, e isso me dá um orgulho muito grande, não só ele, como muitos que a gente tem aí no nosso grupo. Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade, Palmeira. você é fantástico. Valeu, Tuca, uma grande alegria conversar com você e força nacional, boa sorte com você. Vambora, abraço, tudo de bom. Valeu, Tucão, tchau, valeu, abraço a todos aí, valeu. Valeu.